Reunam-se Sherlock's e Watsons do multiverso, finalmente o grande mistério de Anete de Poder foi resolvido. Ou quer dizer, quase. Gandalf? Sauron? Magneto? Não, pessoal. Com os episódios dessa segunda temporada, nós temos um fato aqui. O personagem do Dark Wizard, interpretado pelo Kieran Hintz, e o estranho, nosso pseudo-Gandalf, são, na verdade, os Magos Azuis. Damn! Zoeira, mas assim, pode ser real? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos retomar alguns fatos. O estranho é esse personagem que é um Ístar, um dentre os cinco magos que foram enviados pelos Valar pra proteger a Terra-média. Esses cinco magos sendo Saruman, Gandalf, Pradagashi e os Magos Azuis. Pra facilitar o entendimento, os Valar, que foram essas entidades que enviaram essa galera, são como deuses. Então, é como se os deuses maiores enviassem deuses menores pra ajudar a galera da Terra-média. É dito que eles chegaram à Terra-média após a última aliança entre homens e elfos, batalha que semi-derrotou o Sauron. Aquela que a gente assistiu no prólogo dos filmes do Peter Jackson, os Valar temiam pelo retorno do bicho ruim, ou outras ameaças tão grandes quanto ele, e enviaram os Magos pra dar uma mãozinha pra galera da Terra-média. E esses cinco Magos se tornaram essas peçonhas queridas que acabamos conhecendo na trama só quando chegam na Terra-média. Antes, eles eram espíritos celestiais fodelões. Mas óbvio que os Valar viraram e falaram Queridos, vocês são seres muito grandiosos na Terra-média, vocês vão ter que baixar um pouco a bola pras pessoas se identificarem com vocês. Segue trecho. Os emissários dos Valar estavam proibidos de se revelar em formas de majestade ou de procurar dominar as vontades dos homens ou dos elfos através da demonstração aberta de poder. Mas, vindos em formas débeis e humildes, tinham a incumbência de aconselhar e persuadir os homens e os elfos para o bem. E procurar unir no amor e na compreensão todos aqueles que Sauron, caso retornasse, tentaria dominar e corromper. Resumo, cheguem de boinha na Terceira Era, lá na Terra-média, sejam legais e guiem esses burros. Justamente por isso a galera fica puta em saber que o Gandalf pode ser o estranho, porque de acordo com o Legendarium, esses magos foram enviados bem mais pra frente, só na Terceira Era. E na série, nós estamos acompanhando acontecimentos da Segunda Era. Honestamente, em se tratando de vários relatos separados, eu, Giovanna, não sou tão preciosista com alguns detalhes, como data e hora de chegada dos magos na Terra-média. Mas, enfim, tem gente que acha sério por não se atentar a detalhes como esse. Uma pena, porque desistiu de ver uma parada legal pra se apegar a quando os magos bateram cartão na Terra-média. Mas, enfim. Por conta de Contro Legendário, surgiu outra teoria. O estranho não é Gandalf, mas sim um dos magos azuis, visto que mesmo sendo Starris, ou seja, fazem parte do grupo dos magos que chegou na Terceira Era, Os trechos sobre esses dois personagens são muito mais abstratos, não tão específicos, e é dito que eles chegaram antes que os outros magos. Chegando antes que o resto da galera, parece possível o estranho ser um desses personagens. Mas se vocês acharam que essa era a única pista, segurem aí, ratinhos detetives, porque eu trago mais fatos para essa mesa. Na segunda temporada, chegou esse novo personagem, o tal Dark Wizard, interpretado pelo grandissíssimo Kyaron Hintz. Se é o Kyaron Hintz, ele não pode ser um personagem inútil, ele vai ser alguém importante. Com os meus notes de detetive, eu estabeleci alguns pontos aqui a serem analisados. 1. Ele trata o personagem do estranho como se fosse uma pessoa que ele precisasse ser reunida com ele, como se ele fosse uma dupla. Ou seja, não existe uma busca 2, 3, ou até 4 magos. Só um. Como se realmente a dupla fosse o elemento importante, ou seja, os dois são amigos e se separaram. 2. O cara tá em um room. Ele aparentemente criou um tipo de ritual envolvendo um povo meio esquisito. Mas enfim, agora a gente vai aos fatos do legendário, usando como base se o Marillion, contos inacabados, as cartas de Tolkien e o blog valenor.com.br. Segue aqui um trecho sobre os magos azuis. Os magos azuis eram conhecidos respectivamente como Alatar e Palando. E de acordo com os contos inacabados, eles foram para o leste com Saruman o Branco. Mas ao contrário dele, jamais voltaram às terras ocidentais. Tolkien ainda faz outra referência aos magos azuis numa carta, onde afirma que ambos foram realmente para o leste, mas que provavelmente falharam em sua missão. E uma dessas prováveis falhas seria pela iniciação a cultos mágicos. Se analisarmos um mapa da Terra-média, pode-se notar que o leste era uma terra distante, provavelmente uma espécie de ermo para os povos do oeste. Entende-se que tais ermos faziam referência ao território de Run, ao nordeste de Mordor, uma bela região apresentando uma considerável diversidade ambiental, paisagens compostas por áreas serranas ao oeste do Grande Lago Run, áreas florestais ao leste do mesmo, bem como a presença de outros corpos da água, como rios, córregos e ribeirões, e também nos domínios meridionais, a presença de amplas e desoladas áreas de planície e depressões e configurações semi-áridas. Outros textos dão a entender que os magos se separaram e enquanto um foi para Run, outro foi para Harad. Fecha aspas. BAM! Em outras palavras, a Sherlock Holmes aqui queria ressaltar a ligação entre tudo que a gente tá vendo. Dois magos? Check. Que se separaram? Check. Um deles em Run? Check. Que aparentemente curte cultos mágicos? Check. Configurações semi-áridas no cenário? Check. Pra mim, tudo grita Magos Azuis. Mas realmente a parada é meio abstrata e tudo é possível. Vou explicar o porquê. Todo papo envolvendo os Magos Azuis é complicado. Tudo o que aconteceu com eles é envolto em mistério, já que o Tolkien mais tarde adicionou histórias que contradizem o seu lore original. Por exemplo, em Contos Inacabados e Os Povos da Terra-Média, Tolkien sugere que os Magos Azuis tiveram grande influência na Segunda e Terceira Eras, enfraquecendo as forças do Leste. Entretanto, outras versões indicam que eles criaram cultos e foram adorados pelos orientais. Já foi afirmado que o estranho é um Easter e o personagem do Kiaran Hins claramente também é. Portanto, temos aqui apenas cinco opções. Magos Azuis, Gandalf, Saruman ou Radagash. Se eles não são os Magos Azuis, tem que ser o Gandalf e o Saruman, que o Radagash não vai ser. Então vamos recapitular a história desses dois personagens, Gandalf e Saruman, pra pensarmos juntos. Como eu expliquei anteriormente, depois da Batalha da Última Aliança de Elfos e Homens, as forças maiores do universo de Tolkien, por assim dizer, sabiam que Sauron podia voltar. E eles sabiam que o povo da Terra-média poderia ter problemas em derrotá-lo. Portanto, os Valar, que eram esses deuses maiores, enviaram os Maiar, que eram esses deuses menores, pra auxiliar a galera. E eles não queriam mandar qualquer um. Os Valar decidiram mandar um time de peso. Saruman foi um deles. Saruman, na verdade, era o líder do time, o Big Boss. E três outros Maiar iriam com ele, Radagash e os dois Magos Azuis. Daí aconteceu algo que o Saruman não estava prevendo. Gandalf, outro Maiar, seria enviado também. Mas dando o time do Saruman, ele iria por conta própria e como um possível backup futuro. Inclusive, inicialmente, o Gandalf resistiu à ideia de ir. Eventualmente, ele acabou aceitando quando os Valar insistiram bastante. Bom, esse pequeno semi-favoritismo dos Valar para com o Gandalf gerou uma pequena inveja por parte do Saruman, que só piorou quando o Gandalf recebeu um dos Anéis Élficos. Mas calma que eu vou explicar direito a história dos dois. Gandalf o Cinzento, conhecido originalmente como Olórin, é possivelmente o mago mais famoso em Senhor dos Anéis. Ele atuava nas Terras Ocidentais, colaborando com os Elfos e os do Nedain, também conhecidos como os herdeiros do Reino de Númenor. É dito que ele chegou em meados do ano 1000, da Terceira Era, na Terra-média. E quando chegou, o Gandalf recebeu o Anel Élfico na área do Círdan. Em 1100, o Gandalf identificou o Mal em Dol Guldur, onde um possível Nazgul se escondia. Em 2850, ele descobriu que esse necromante era o Sauron, e não um Nazgul, como ele se supunha. Cerca de cem anos depois, durante os eventos de O Hobbit, enquanto acompanhava os anãos e Bilbo Bolseiro, o Gandalf participou de uma reunião do Conselho Branco, onde decidiram atacar Dol Guldur para expulsar o Sauron. Participaram da reunião Galadriel, Saruman, Errol e Círdan. Esse evento marcou o início do envolvimento crucial dos Hobbits na luta contra o Sauron. Falando em envolvimento dos Hobbits, o Gandalf tem um apego grande aos pequeninos, motivo pelo qual a galera especulou o fato do estranho ser o nosso querido mago. Inclusive, o Gandalf adotou o hábito de fumar cachimbo dos Hobbits. Ele frequentemente usava suas artes mágicas enquanto fumava, podendo mudar a cor dos seus anéis de fumaça ou enviá-los a qualquer direção que ele desejasse. Em A Sociedade do Anel, o Gandalf lidera a companhia em sua jornada para Mordor. Nas profundezas de Moria, ele enfrentou o Balrog de Durin em uma batalha épica, que resultou em sua morte. Mas, como o Maia, Gandalf foi revivido como Gandalf o Branco. Em Minas Tirith, ele confronta o rei bruxo de Angmar e ajuda a derrotar Sauron na Batalha do Portão Negro em O Retorno do Rei. O Gandalf era conhecido por sua paciência e compaixão, além de ser um guerreiro habilidoso. Ele conseguia se comunicar com animais e manipular luz e sombra. Em O Senhor dos Anéis, o Gandalf foi o único dos Starry a cumprir completamente a sua missão. Muitas coisas envolvendo o estranho nos remetem a Gandalf. Sua bondade, sua boa relação com Hobbits, ou pés peludos, sua aparência, seu lookinho e até mesmo algumas das suas falas. Mas ainda não temos certeza absoluta que ele seria esse personagem, ainda mais com essa inserção do Kieran Hintz, que pra mim, se não for um dos Magos Azuis, com certeza é Saruman. Falando em Saruman, Saruman, o Branco, também chamado de Kurumu, foi o líder dos Starry até sua corrupção e subsequente expulsão do Conselho Branco. Ele se tornou invejoso de Gandalf ao longo dos séculos, especialmente após o Kirdan presentear o Gandalf com o Anel de Narya, um dos três anéis élficos do poder. Esse ato alimentou a inveja do Saruman durante séculos. Em Minas Tirith, o Saruman descobriu a existência de um Palantir em Hortank. Ele propôs ao rei de Rohan viver em Hortank em troca de proteger o reino, o que lhe deu liberdade pra continuar sua busca pelo Anel. No final, como mostrado em O Senhor dos Anéis, o orgulho e a inveja consumiram Saruman, que foi morto por Grima, Língua de Cobra. Uma cena mostrada como cena deletada em O Retorno do Rei. No auge de seus poderes, o Saruman tinha a capacidade de manipulamentos com a sua voz. Ele também possuía vasto conhecimento em magia, tecnologia e ciências naturais. Apesar de afirmar que servia a Sauron, é evidente que o Saruman pretendia usurpar seu poder e se tornar o novo Senhor dos Anéis. Ele até tentou forjar seu próprio Anel do Poder, chamando a si mesmo de Saruman das muitas cores. E pra falar um pouquinho mais desses personagens, a gente vai trazer aqui, ó, da Terra a Leste, o Ale. Ale, o que você tem pra agregar sobre esse assunto aqui pra galera do Omelete hoje? Olá, milordes e milades! Pois é, eu sou o Alexandre, mais uma vez, repórter correspondente da Omelete aqui na Terra-média. Hoje eu dei uma passadinha aqui em Númenor. Pois é, olha a paisagem, que beleza esse lugar. Mas olha, eu vou te falar, as coisas não estão nada bem por aqui, viu? O mar já tá bem tenso, as ondas estão bem elevadas. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Tá rolando muito rumor aqui de coisas acontecendo, né? É negócio de onda gigante, é negócio de estranho caindo de meteoro. E aí eu aproveitei pra trazer umas coisas aí que eu andei escutando por aqui. A gente sabe que esses negócios de Mago Azul sempre foram um grande mistério aqui na Terra-média, enfim, né? Aqui em Arda. Descobri que Tolkien escreveu duas versões diferentes sobre esses tais magos aí, mano. Pois é, Gil. Essa história inteira que você explicou, que eles são dos Ainur, né? Que eles são... History, que é uma classe dos mares, isso aí tá tudo perfeito, belezura. Isso aí a gente já sabe. Mas o que aconteceu lá em Valinor foi que rolou um conselho, né? Mano, ele chamou um conselho e falou assim, galerinha, a gente precisa resolver os probleminhas que estão tendo lá na Terra-média. E aí vamos fazer o seguinte? Vamos escolher uns maguinhos aqui pra mandar pra lá e tal. E aí veio Oromi e falou, eu já vou escolher o meu. O meu é Alata. Pois é, ele escolheu Alata. Só que Alata é assim, ó. Com quem? Palando. Pois é, os dois maguinhos, entendeu? Um em carne, fofoquinha, os dois estão sempre juntos, entendeu? Aí Alata falou o seguinte, eu só vou se o Palando for. Eu vou levar ele comigo. Sendo assim, vambora. E mandou os dois. Só que isso, Gil, isso aí era o ano 1000 da Terceira Era. Pois é, Terceira Era, né? A gente tá vendo a série aqui, Segunda Era. E aí o que acontece? Quem foi junto com eles? Todos os outros magos. Porém, lá pro leste, onde eles foram, foi só o Saruman. Saruman foi pra lá com eles. Pois é, ficou lá, falou, não, vou curtir com esse maluco aqui, conhecer essa terra louca. E aí o que aconteceu? 1500 anos depois só, Saruman voltou pra Terra-média. Mas aí, Gil, aí o negócio já tava tarde. Por quê? Porque Gandalf já tinha chegado 1500 anos antes, ali junto com o Haragas. E Gandalf, sabe como é que é? Aquele velho barbudinho, gente boa, todo mundo gosta. Aí a galera foi se afeiçoando a Gandalf. O que aconteceu? Ah, vamos formar um conselho aqui, ó. Disse lá, Elrond de Galadriel e etc. E aí, gente, isso que eu tô falando é fofoquinha não, é real. Lá no Contos Inacabados, diz que o Gandalf, ele é grande em poder e influência já na Terra-média nesse momento. Por quê? Saruman deu mole, né? Quem não é visto, não é lembrado. Ele ficou lá no leste, pá. E aí o que acontece? Mas mesmo assim, Gandalf fala, eu não desejo esse poder pra mim. Ele é um bom velhinho, né? Quem não gosta do Gandalf? Você é muito humilde, curta muito. Mas aí, Gil, a gente vai lá nas cartas de Tolkien e a gente pega 211. Pois é, lá Tolkien mata a charada falando o seguinte, olha só. Eu não sei muito bem o que aconteceu com os Magos Azuis, não. Ninguém sabe, na verdade. A gente teme que eles foram lá pro sul, entraram mais ao leste. Longe dos Númenorianos, né? Pra que não tivesse muita notícia. E aí o que aconteceu? Eles podem até ter sucumbido ao mal, assim como Saruman. Pois é, ele teme. Tolkien diz que teme isso. E aí ainda digo mais, Gil, ele fala o seguinte, olha, eu acho que eles fundaram cultos secretos, né? E tradições mágicas que sobrevivem até mesmo depois da queda de Sauron. Pô, Gil, isso aí é um ponto muito importante pra gente. Porque a gente vai entrar agora na segunda versão que Tolkien escreveu. Pois é. E aí, Gil, já nessa segunda versão, a mesma coisa basicamente, conselho de mana, etc. Quem escolheu quem, orome, pá. Só que eles chegaram, sabe quando? Em 1600, em torno ali de 1600, dá a segunda era, Gil. Pois é, aí já dá a segunda era, exatamente o que a série tá mostrando. E o que que acontece ali? Faz muito sentido eles terem ido pro leste por quê? Quem é orome? Orome foi o Valar que foi lá resgatar os primeiros elfos que nasceram, entendeu? Aonde? No leste. Pois é, orome foi lá com seu cavalo, pagadá, pagadá, pagadá. Pegou os maluquinhos, ao fim, bora pra vale. Galera foi. E aí faz sentido, orome conhece o leste, pan, jogou os magos azuis lá. Muito sentido isso aí, tá? E aí, Gil, é uma informação extra aqui, que é o seguinte. Tem um livrinho do Tolkien que nunca foi traduzido, tá? Ele se chama People of Middle-earth. Pois é, os povos da Terra-média. E aí, o que que acontece nesse livrinho? Lá é dito que os magos azuis foram enviados pro leste pra quê? Pra dar a volta no Sauron. Pois é, eles foram enviados pra tentar ajudar ali aos povos, às tribos, que se rebelaram lá do poder de Melkor lá atrás e tal, e que não queriam participar dessa zoação toda, entendeu? E aí, eles foram pra lá, então, pra frustrar, entendeu? Os planinhos de Sauron. Como? Desorganizando ali, entendeu? Dando desinformação, mandando umas fake news. Quando a galera, não, porque Sauron vai vencer. Eles iam mandar uma fake news. Eles organizavam mesmo as tropas ali de Sauron pra poder ajudar a galera que tava lá no oeste, Gandalf, né? A turminha que tava lá lutando mesmo. Aqui era só isso, ó. Espalhando fofoquinha pra desorganizar e enfraquecer as forças de Sauron, entendeu? E aí, Gil, eles ficaram conhecidos no leste como Morineter e Romestamu. Pois é, que cargas d'água significa isso? O primeiro significa Matador das Trevas, um belo nome. E já o segundo, Ajudante do Leste. Faz muito sentido isso aí com tudo que a gente tá vendo na série, né? Vamos ver como é que isso se desenrola. Eles também tinham a funçãozinha de quê? Descobrir onde é que era a moradinha de Sauron lá no leste. Mas o que aconteceu? Os azuis não conseguiram, ficaram frustrados por isso. E aí, é o seguinte. A minha pergunta agora pra o pessoal de casa que tá assistindo a gente é e esses dois carinhas que tão aí? O estranho, esse mago sombrio. Será? Será? E aí, Gil, tá vendo? O negócio é ficar viajando aqui, ó. Númenor, passe, vestindo de mago, escutando fofoquinha. Só pra poder trazer o pessoal de casa, tá bom? Meu nome é Alexandre, eu sou o repórter correspondente do Omelete aqui na Terra-média. Um prazer, milordes, e até a próxima. Valeu, pessoa da Terra-lecha. Agora, ó, vamos voltar pra nossa explicação. Senhor dos Anéis, o Hobbit e agora Anéis de Poder apresentam uma mitologia rica, onde tudo tá interligado. Cada um dos Stari teve um papel crucial na narrativa principal e a presença dos magos, que foram enviados pra ajudar, mas sem dominar, trouxe tanto ambiguidade moral, quanto demonstrações firmes de moralidade nesses personagens. Esses são todos os Stari, essas são as grandessíssimas teorias envolvendo esses personagens. E eu, particularmente, acho que eles podem ser, sim, os Magos Azuis ou talvez aí misturar um Gandalf com o Saruman. Mas isso a gente saberá só no futuro. Então, ó, fiquem de olho, continuem aqui. De olho no canal, que nós teremos muito conteúdo envolvendo Anéis de Poder, teorias malucas e também análise dos episódios. Então, ó, se inscreve, dá curtida nesse vídeo, comenta aqui o que você tá achando de Anéis de Poder até agora. E aí E aí E aí Obrigado.